Fala, bubilhinhos! Tudo bom com vocês? E vamos aqui para esta aula, uma das mais pedidas aqui do canal. E aí, eu quero bater um papo com vocês a respeito da regência verbal e nominal e explicar algumas coisas. Porque os alunos falam assim, ah, professora, faz uma aula de regência, faz a aula de regência verbal e nominal. E aí, eu fico me perguntando, muita gente nem sabe exatamente o que é que a regência estuda. E por que a gente estuda regência e como ela é cobrada na prova? É isso que eu vou passar para vocês hoje. Então, eu já adianto o seguinte, hoje vai ser uma aula de regência verbal e nominal para você entender o que é regência verbal. O outro ponto, o que é regência nominal, pois são coisas distintas, né? São vistas em locais diferentes, né? Apesar de fazerem parte de um mesmo grupo de conteúdo, não é verdade? E aí, sim, depois nós teremos uma aula que eu falo só da regência verbal e só da regência nominal. E agora eu vou explicar para vocês o que é regência verbal e nominal, como que isso é pedido na prova. Então, todos os conceitos que nós temos que aprender antes da aula de regência, somente regência. Deu para entender? Então, vamos entender o que é regência verbal e nominal, mas com aquele nosso acordo. Eu só vou explicar isso daqui corretamente caso você clique agora neste botão. Repare o que você está fazendo. Para agora! Clique neste botão vermelho, pulsante do inscrever-se. Ative este sininho. Dê um like. Siga lá no Instagram, não é verdade? Que eu posto um monte de dica, um monte de coisa gostosa, bonita lá para você no Instagram. Para você, eu posto lá no Instagram, tá bom? Agora sim, depois de dado o recado, eu posso seguir aqui para a regência verbal e nominal. E vamos lá. Agora, regra geral, nas orações, em todas as orações, nós temos os termos regentes e os termos regidos. O regente é aquele que pede complemento. O regido é o complemento. É aquele que depende do regente. O que eu quero dizer? Eu viro para vocês e falo assim, ó. Gente, tudo bem? Gosto. Vocês vão falar, tá bom então. Então, é isso gente, o remédio faltou hoje. Não gente, vocês vão falar o que para mim? Gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa ou de alguém. Da morena, do moreno, por que não? Não é verdade? Então, o verbo gostar, ele é o regente, ele pede um complemento. Porque sem esse complemento, ele não tem sentido. E aí, eu tenho, por exemplo, de você, que é o termo regido, que completa o sentido desse primeiro. Tudo bem até aqui? Então, eu tenho um termo que é regente e um termo que é regido. Olha aqui outros exemplos, ó. Comprei. Tudo bem? Comprei o quê? Um livro. Então, um livro é regido pelo primeiro. Porque ele completa o sentido do primeiro. Dependo. Dependo. Depende de quê? Dependo do seu amor. Então, eu tenho um termo regente e um termo que é regido. Ou seja, ele completa o sentido do regente. Insisto. Insisto em quê? Insisto em estudar. Graças a Deus, continue perseverança sempre, né? Foco, força, fé. Olha lá. Então, o em estudar completa o sentido de insisto. Então, o primeiro ponto que você tem que entender na regência. Nós temos um termo que manda e um que obedece, que completa o sentido deste que manda. E o que a gente realmente estuda na regência? O que a gente realmente estuda? Essa relação de dependência entre o regente e o regido. Porque dependendo do sentido que o regente tenha, O regido pode começar com um artigo. O regido deve começar com uma preposição. Ou não. E por aí vai. Ou seja, dependendo do sentido que o termo regente esteja em uma oração. E esse termo regente pode ser um substantivo, um advérbio, um verbo. Então, ele pode ser qualquer... Um adjetivo. Então, ele pode ser um nome. Regência nominal. Ou ele pode ser um verbo. Regência verbal. Tudo bem? Então, dependendo como o termo regente esteja, ele pede um complemento. Se esse complemento vem com ou sem preposição, vem sem ou com preposição, vai depender do termo regente. E é isso que a gente estuda na regência verbal e nominal. Olha só. Regência verbal é a relação de dependência entre os verbos e os seus complementos. Aí você vai me perguntar, quem são os complementos do verbo? Nós temos já aqui no canal uma aula sobre transitividade verbal. Vai aparecer aqui no card para você. E vai aparecer também aqui na descrição do vídeo. Eu sugiro que você assista porque é um pré-requisito para que você entenda a regência verbal e nominal. Então, tem que assistir a aula de transitividade, tem que assistir a aula de objeto direto e indireto também, que vai aparecer, já está completinho aqui no canal para você também. Beleza? Então, eu tenho os verbos que são transitivos, que eles pedem complemento, e eu tenho os verbos que são intransitivos, que não pedem complemento. Então, dentro disso, nós teremos os verbos transitivos direto, que são aqueles que não têm preposição. Eu estou dando um resumo do resumo? Eu estou dando um resumo do resumo? Por quê? Porque a aula está completinha aí para você no canal, para você assistir, tá? Eu tenho o verbo que é transitivo e indireto, e eu tenho o verbo que é transitivo, direto e indireto. Presta atenção. Se esses conceitos aqui, de verbo transitivo e intransitivo, não estiverem muito claros para você, o que eu acho impossível caso você assista as nossas aulas, você não vai conseguir entender regência. Isso daqui é pré-requisito para você entender regência verbal e regência nominal. Deu para entender? Assista essas aulas, para que você consiga dominar a regência completamente. E nós temos os verbos intransitivos. Transitivo é aquele verbo que precisa de complemento. O complemento pode ser sem preposição e pode ser com preposição, por isso que é direto e indireto. O verbo intransitivo, o que significa in em língua portuguesa? Eu tenho um namorado sensível, se ele não é sensível, ele é insensível. Tudo bem? In significa não. É uma... opa! Ih, não escreveu aqui. Ah, foi. É uma negativa. Certo? Ou seja, transitivo é aquele que precisa de complemento. E intransitivo não precisa de complemento, mas pode ter. Não significa que não possa ter. Por exemplo, eu viro para você e falo, choveu. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Você não vai virar para o verbo chover e falar, quem chove, chove em algo ou chove em alguém. Coitado, né? Tem que tomar um remedinho nesse caso. Mas, se você não pensou nisso, por quê? Porque o verbo chover, o verbo que expressa fenômeno da natureza, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Mas eu posso falar, choveu hoje. Coloquei um complemento. Deu para entender? Então, existe essa questão do verbo e os complementos do verbo na regência, que são os verbos transitivos, objeto direto, indireto, direto e indireto. Tudo bem? Exemplo. Os alunos confiam em mim. Estou falando de mim aqui, que é só pessoa humilde. Olha lá. Os alunos confiam em mim. Quem confia, confia em algo, em alguma coisa ou em alguém. Confiam em quem? Em mim. Então, eu tenho um verbo, que é o termo regente, e eu tenho o termo regido, que é o em mim, que é uma preposição mais um pronome. Tudo bem? Então, eu aqui, como é o verbo um termo regente, eu estou tratando de uma regência verbal. Tranquilo até aqui? Então, eu tenho um complemento verbal, que é um objeto indireto, porque ele inicia por preposição. Não vou entrar aqui novamente nessa questão de ser direto e indireto. Tem que assistir a aula. Beleza? Então, aqui, estamos falando de regência verbal. Um verbo que tem complemento, e esse complemento inicia com preposição, porque este verbo pede o complemento com preposição. Então, estamos falando de regência verbal. Tudo bem? O aluno pesquisou o assunto. O aluno pesquisou o assunto. Então, eu tenho aqui o verbo, que é pesquisou. Então, o termo que precisa do complemento, o regente, é um verbo. Então, a gente já sabe que estamos tratando de regência verbal. E aí, eu tenho o regido, que é o assunto. Quando eu olho este, o assunto, o termo regido, ele começa, no caso aqui, com um artigo. Então, eu tenho um artigo, mas um substantivo. Estou tratando de regência verbal? Sim, estou tratando de regência verbal, porque o termo regente é um verbo. Então, eu falo aqui também que eu tenho um complemento verbal, que é um objeto direto, porque ele inicia com um artigo e não com uma preposição. Beleza? A regência nominal, gente, a regência nominal, se a regência verbal, o termo regente, que pede o complemento, é um verbo, na regência nominal, eu vou falar sobre a relação de dependência entre um substantivo, um adjetivo e um advérbio e seus complementos. Um substantivo pode pedir complemento, um adjetivo pode pedir complemento, um advérbio pode pedir complemento. Então, toda vez que eu estiver tratando dessa relação de regente, então esses daqui são os regentes e os regidos, nós estamos falando, como nós não estamos falando de verbo, nós estamos tratando da regência nominal. É isso que diferencia a regência verbal da nominal. A regência verbal é quando eu estou falando de um verbo e dos complementos dele, tudo bem? E a regência nominal é quando eu estou falando de um nome, pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio e os complementos destes nomes, tudo bem? Então, olha lá, a regência nominal sempre tem preposição, fica a dica, né? E segue o mesmo regime do verbo, porque normalmente a gente tem ali os nomes que vêm de verbos, tudo bem? Por exemplo, ele está acostumado com a situação, ele está acostumado com a situação. Aí eu vou olhar, eu tenho aqui o verbo principal, verbo de ligação, e eu tenho o acostumado. O acostumado, gente, é um adjetivo. Por que que eu falei aqui, ó, que segue o mesmo regime do verbo? Porque vem do verbo acostumar, tudo bem? Por isso segue o mesmo regime do verbo. Então, eu tenho aqui agora o termo regente, quem manda, é um adjetivo. Então, a gente já sabe que não está tratando de regência verbal, e sim regência nominal. E aí a gente tem aqui o complemento, o termo regido, que é uma preposição, mas um substantivo, né? Ele começa com a preposição com, tudo bem? Então, nós estamos tratando de um complemento nominal, porque quem está, está acostumado a algo ou com algo. Ambos estão corretos, tudo bem? Ele tem capacidade de estudar sozinho, ele tem capacidade de estudar sozinho. Agora, ele tem, então eu tenho aqui o sujeito, o verbo e capacidade, a capacidade. Então, capacidade, o termo regente, neste caso, é um substantivo, é um substantivo. Então, se é um substantivo o termo regente, nós estamos tratando de regência nominal, tudo bem? Quem que será o complemento desse substantivo? O complemento está aqui, ó, de estudar sozinho. Então, eu tenho uma preposição mais uma oração, neste caso, né? Estudar, tem um verbo aqui, forma uma oração. Então, complemento de capacidade, inicia com preposição, beleza? Obrigatoriamente, porque todo complemento nominal, né? Ele inicia ali com preposição. Então, eu tenho um complemento nominal, porque tem quem tem capacidade, tem capacidade de ou capacidade para alguma coisa. O que que eu quero que fique dessa aula para você? Essa distinção entre o que é regência verbal, que é a questão do verbo e seus complementos, e o que é regência nominal, quais são os nomes regentes? Quais são os nomes que mandam? É qualquer nome em língua portuguesa? Não. São substantivos, são adjetivos, são advérbios. E quais são esses complementos? O que que a gente vai estudar especificamente na nossa aula só sobre regência verbal e na outra aula só sobre regência nominal? Os casos da língua portuguesa e como isso é cobrado na prova de vocês, tudo bem? Exemplo disso, o verbo assistir. O verbo assistir, dependendo do sentido que ele esteja, ele pede preposição, e dependendo do sentido que ele esteja, ele não pede a preposição, e se você colocar, fica errado. Então, é isso que a gente vai estudar, os casos que são cobrados de regência verbal e nominal nas provas, beleza, gente? Eu espero que você tenha entendido, essa que seria, eu vou chamar assim, de uma introdução à regência, né? Isso daqui é o pré-requisito para que você, quando eu chegar na aula de regência verbal e nominal, você já tem que saber isso daqui de cor e salteado, para que você já inicie a aula de boa, tranquilo, na boa, na vida, de boa, sucinha. Preciso do meu remédio, pegar meu remédio. Então é isso, não deixe de acessar a nossa plataforma com cursos completos para você e correção de redação. Então, siga no Instagram, coisa linda, vai lá me ver no Instagram, postando loucura lá para você nos stories, na timeline, cheio de dica também. Deixe lá o seu like na nossa fanpage, acompanhe a gente também pelo Facebook. Não deixe de se inscrever, dá joinha nesse vídeo, compartilhe com seus amigos nos grupos de estudos, grupos de zapzaps aí, e leve um conhecimento, sensualidade, a sensualidade de minha pessoa para mais pessoas. Beleza? É nóis, um beijo. Até a nossa próxima aula aí, tchau!